Olha só, o novíssimo Hospital da Criança e do Adolescente, o ECAD, vai fazer a primeira cirurgia de separação de siamesas dentro de alguns meses. Assunto para Mônica Novaes. Mônica, esse Hospital da Criança e do Adolescente herdou algumas prerrogativas lá do Materno Infantil, onde eram feitas essas cirurgias de separação. Então é a primeira aí daquele velho, aliás, bom trabalho que o Materno Infantil fez durante muitos anos, né? Boa noite. Boa noite, Magno. É exatamente isso. O que acontecia antes no Hospital Materno Infantil agora vem transferido para esse hospital novo, com uma estrutura muito mais moderna, muito maior e com a experiência de sempre do Dr. Zacarias Calil. Ele já acompanha a Eloá e a Valentina, são irmãzinhas que nasceram unidas, elas são do interior de São Paulo, tem dois anos, dois anos e meio de idade. Boa noite, Dr. Zacarias. Aqui vai ser a primeira cirurgia dessa unidade, desse novo hospital, que agora é o Materno Infantil desativado. Esse hospital passa a receber todo o atendimento que era feito antes lá. Exatamente. Boa noite, Magno. Então, todos esses procedimentos complexos foram transferidos para cá. Eu continuo trabalhando aqui, em outra área, né? E mais a separação de gêmeos e amês. Nesse caso, nós já estávamos acompanhando e agora nós vamos colocar os expansores, né? Logo após o feriado aí de carnaval, para que a gente possa começar a programar a cirurgia de separação. Agora, em questão de alguns meses, essa cirurgia já deve acontecer? Sim, nós vamos colocar, assim, os expansores por etapas, né? Então, colocar pelo um, depois de 30 dias coloca o outro, depois de mais 30 dias coloca o outro, para não ter aquela rejeição que aconteceu anteriormente. Quer dizer, nós mudamos um pouco a técnica e esperamos que isso aí dê certo, né? Para que elas tenham pele suficiente para fazer o fechamento do abdômen, da bacia, né? Fala um pouquinho para a gente, doutor, quais as características dessas irmãzinhas, né? Então, é um caso extremamente complexo, elas estão unidas por parte do tórax, o abdômen, no qual elas compartilham o fígado, que é um fator complicador, o intestino delgado, o intestino grosso, a bacia como um todo, né? Ela é uma bacia única e a genitária também. Nós vamos ter que separar todas as estruturas, né? Que é um processo extremamente delicado, né? Complexo, quer dizer, e também não é só a separação em si, né? Nós temos o pós-operatório aí que fica com a parte da pediatria, que é de suma importância no sucesso de separação dos gêneros. Com grandes chances das duas irmãs terem vidas saudáveis, separadas, independentes, poderem andar. Exatamente, isso é importante porque essas crianças não passaram pela fase neuropsíquica motora, ou seja, engatinhar, levantar, ficar em pé, quer dizer, então tudo isso faz parte do quadro também psicológico, né? Então, você não pode demorar muito tempo. São crianças que estão numa fase boa, né? Da gente, de crescimento, de ganho de peso, para que possa suportar a cirurgia. Ok, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. E, Magno, eu conversei com os pais, eles estão muito otimistas, vieram do interior de São Paulo, se mudaram aqui para o estado, estão morando em Morrinhos. E a gente vai ouvir um pedacinho da entrevista da mãe. A gente veio em maio de 2020, a gente veio para ele conhecer pessoalmente elas. Aí voltamos, né? Aí depois a gente veio, fez os exames, tudo certinho. Aí a gente voltou de novo e depois a gente veio para cá definitivo. e depois a gente veio para cá definitivo.